Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O plenário da Câmara dos Deputados deve concluir hoje a votação em primeiro turno da nova Previdência. E em dia de decisão, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita à Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro participou de um culto evangélico e da sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nas duas cerimônias, reforçou a importância da aprovação da nova Previdência. O entendimento de todos nós, parlamentares e executivo, e em parte do Judiciário, dirão realmente se nós queremos ser uma grande nação ou não. O governo aceitou uma mudança na proposta da nova Previdência, que vai permitir que as mulheres possam ter direito a 60% do valor do benefício a partir dos 15 anos de contribuição. Ao atingir esse requisito, elas vão poder receber 2% a cada ano a mais que estiverem na ativa. A mudança será feita durante a votação da proposta no plenário da Câmara. O impacto é muito pequeno, em torno de um bilhão, então isso realmente não é decisivo e se pode ter esse tipo de sensibilidade que o governo teve em acatar a pauta da bancada feminina sem nenhum grande prejuízo do ponto de vista fiscal. Na passagem pela Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro também confirmou que das duas vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal, que terá direito a indicar neste mandato, um será evangélico. Para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Termina hoje o prazo de inscrição do programa Mais Médicos para profissionais brasileiros formados no exterior. Ricardo Ferraz tem os detalhes. Olá, Roberto. O Mais Médicos aceita profissionais brasileiros formados no país, brasileiros formados no exterior e estrangeiros que conseguem validar o diploma aqui no Brasil. Essa segunda fase do edital do programa vai preencher 600 vagas que ainda não foram ocupadas por médicos com registro nos Conselhos Regionais de Medicina. Durante a primeira fase, foram selecionados 1.516 novos profissionais que já estão atuando em 800 municípios com altos índices de vulnerabilidade. Quem se inscrever e for aprovado pelo processo de seleção deve atuar na atenção primária, principalmente em regiões de difícil acesso, como ribeirinhas, quilombolas, indígenas, entre outras. O cadastro é feito exclusivamente pela internet por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas, o SGP. Para isso, basta acessar o endereço maismédicos.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima edição.